Os melhores estão aqui! Entrevista com famosos, desenhos, coberturas dos maiores e melhores eventos de Minas Gerais. Tudo isso e muito mais você só vê aqui, na WebTV Mundo G. Vocês estão preparados para a festa mais pica de BH? Já imaginou uma festa dentro de um picadeiro com artistas de circo, decoração exclusiva e grandes nomes da música de Belo Horizonte? Então não precisa mais imaginar, garanta já o seu ingresso para a festa picadeiro e venha ser pica você também, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Venha se divertir com a gente nos ritmos do sertanejo até o samba! Classificação 18 anos, festa picadeiro, dia 11 de outubro, a partir das 10 horas da noite, no Samba da Quadra, em Belo Horizonte. Realização Amperes Produções. A gente espera por você! Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. Música 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 Vem aí, a melhor festa de Halloween de Minas Gerais! Absurda Halloween com Glória Gruber! Dia 13 de outubro, sexta-feira, a partir das 22 horas, no Mercado em Belo Horizonte. Garanta já o seu ingresso pelo site simpla.com.br Mais informações, facebook.com.br Festa Absurda! Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. Música Música Olá, seja muito bem-vindos a mais um programa Mundo G aqui ao vivo para todo o Brasil, através da nossa página no facebook.com.br Muito obrigado pela companhia de vocês, vocês estão assistindo a gente aqui ao vivo, seja em qualquer parte do Brasil. Quero saudar todos vocês e dizer para ficar aí com a gente, porque hoje a gente vai mostrar para vocês com exclusividade tudo o que aconteceu no evento Heresia em Divinópolis. Tá ok? A nossa drag queen esteve em Divinópolis, fez uma mega cobertura, conversou com a galera, bateu aquele papo bacana com os organizadores e vai mostrar cenas exclusivas que você só vê aqui na Mundo G, tá ok? Muito obrigado pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, pessoal de Santa Catarina que sempre acompanha a gente. Muito obrigado ao Felipe Santos lá do Maranhão que sempre acompanha a live aqui. Muito obrigado a você que está entrando aí, jogando muitos coraçãozinhos. Você que está fazendo carinha feia também, porque o nosso programa não agrada a todos, mas muito obrigado pela sua participação e a sua audiência aqui. Bom gente, olha, queria agradecer a vocês que acompanharam o programa passado. Nós mostramos aí a festa Night Show do nosso querido Wagner Paganini, que foi um sucesso. Obrigado a todos vocês que acessaram, que curtiram a live, que compartilharam, que participaram. Então é muito bom saber que o nosso programa está atingindo a galera, que vocês estão gostando. Fazer algo ao vivo não é fácil. Interagir com vocês também não é fácil. Então a gente está aqui ao vivo para todo o Brasil e contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, para a gente fazer um programa muito bacana aqui na página da Mundo GTV, tá ok? Vamos começar o programa então com esse bloco que nós vamos mostrar para vocês aí, que foi bem divertido. O Chirras Guela esteve lá no Hangar Music Bar em Divinópolis. Bateu um papo especial com a galera na fila e a gente vai mostrar tudo isso e muito mais agora no programa Mundo G Especial Herosia 2017. Pode rodar. Olá, sejam bem-vindos ao Hangar Music Bar. E hoje a festa é heresia. Finalmente chegou o dia a qual a gente vai pegar os três maiores nomes da drag music. Pabllo Vittar, Lia Clark e Mulher Pepita. E eu, Chirrasco Advent, quero convidar todos vocês para ficar aqui coladinho comigo, porque hoje está demais, casa lotada. Olha só, tem DJ hoje Gui Freita, Felipe Wagner, Kael Cruz, Rafael Suede, Gustavo Bezzi. Hoje tem a apresentação de Penélope Fontana e tem participação especial de Lia Bey e Angel Hill. Então vem pra cá, porque está começando agora a nossa heresia. Olha, está demais. Fica ligado no nosso programa Mundo G. Mundo G, estou aqui no Hangar Music Bar. Vou falar um pouquinho com o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, boa noite. Tudo ótimo. Douglas, olha, a casa está lotada. E hoje a gente vai receber aqui no Hangar os três maiores nomes da música drag no Brasil. O que você acha da Mulher Pepita, da Pabllo Vittar, da Lia Clark? Olha, eu acho que é fenomenal. Eu acho que é uma representatividade que o mundo LGBTQ precisa para ganhar espaço no Brasil, pela sociedade patriarcal que a gente tem vivido ultimamente, nos últimos anos. E eu acho que vai ser ótimo para a gente quebrar paradigmas, quebrar conceitos e construir uma sociedade nova a partir disso aí. Olha, fala bem. Antes da gente convidar então o pessoal para curtir as imagens do show de hoje, você acha que essas meninas que estão agora cantando para a gente, elas estão abrindo portas para outras drags divulgarem o trabalho, cantarem? Eu acho que, claro que tá. Eu acho que sem elas, o mundo gay atual, que sempre esteve às margens da sociedade, não teria a visibilidade que a gente tem hoje. Então eu acho que graças a elas, a gente está tendo uma visibilidade que o mundo gay nunca teve. Então é a partir delas que a gente vai conseguir construir alguma coisa. Hangar Music Bar, hoje a gente está recebendo então os maiores nomes da atualidade da música drag aqui em Divinópolis. A festa está lotada. Daqui a pouco elas se apresentam para a gente. Eu vou falar com o Túlio. Tudo bem, Túlio? Tudo bem. Túlio estava com vergonha de falar um pouquinho comigo. Túlio é muito fã da Pabllo Vittar. O que você está achando desse sucesso estrondoso que a Pabllo Vittar está fazendo? Eu acho magnífico. Eu acho que ela veio para revolucionar mesmo o ambiente LGBT, tanto hétero também. E eu acho que todo mundo tem que respeitar, curtir e vamos curtir a festa. Você acha que a Pabllo Vittar está abrindo portas para essas novas drags que queriam cantar, fazer um diferencial e não podiam? Elas ficavam reprimidas? Com certeza. Eu acho que ela veio mesmo para mostrar que todo mundo tem direito de fazer qualquer coisa. acontecer, né? E a gente tem que respeitar a cara no sol. Exatamente. Túlio, muito obrigado. E vamos convidar então o pessoal aí de casa para continuar conosco aqui, porque a heresia está demais. Obrigada. Obrigado a vocês. Estou no mesmo lugar. Eu estou atrasada e eu queria ficar aqui um pouco nessa frente. Tudo jóia? Jóia. Você deixaria ficar na sua frente? Pode. Pode? Bom, acho que a heresia aqui deve estar lotada, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente. Você sabe quem vai se apresentar aqui hoje, Nayara? Sim, a Pabllo Vittar, Mulher Pepita e a Lia Clark. Olha, e deixa eu te falar. Fala aqui para o pessoal aqui da Mundo G, qual delas você gosta mais? Eu gosto das três. Eu acompanho o trabalho delas, mas a que eu gosto mais é a Pabllo Vittar. Eu acho que ela tem uma presença muito boa e está constando o país e o mundo, né? Nayara, vamos te contar uma fofoquinha aqui. Você sabe que a Pabllo Vittar fez uma parceria com o Lucas Lucco, né? Você acha que está rolando alguma coisinha entre os dois? Vamos fofocar aqui para o pessoal da Mundo G. Ah, e quem sabe? Eu shippo muito os dois. Não é? Bonitos são, não são? São, bastante. Ô, Nayara, você acha que a Mulher Pepita, a Lia Clark e a Pabllo Vittar estão abrindo espaço para outras drags mostrarem o seu trabalho? Estão abrindo portas para a gente? Acho sim. Eu acho muito bacana isso tudo que está acontecendo, esse espaço está sendo aberto, não só para drag queen, mas para o público LGBT, não é mesmo? Então, eu acho assim, está acontecendo uma coisa muito boa para todo mundo. Eu acho que todo mundo que puder aproveitar esse momento, acompanhar e, né, de certa forma, é... ai, eu perdi. Continuar, de certa forma. É, e puder parabenizá-las também, né, prestigiar esse trabalho. É, porque não são todas que colocam a cara para bater, né, e elas estão colocando, mostrando que talento elas têm, né, que elas têm um diferencial e por isso estão fazendo bastante sucesso. Isso, e não só para elas, né, para todo mundo desse ramo. Agora a gente vai falar um pouquinho com o idealizador da heresia, meu patrão Thiago Júnior, tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Finalmente, festa acontecendo, patrão, e olha, mesmo com esse friozinho na barriga, qual é a expectativa para o evento? Bom, graças a Deus, superou a expectativa, o evento foi um sucesso, Divinópolis recebeu de braços aberto a festa da heresia, como foi no ano passado, em Bom Despacho, e hoje em Divinópolis vai ser um grande sucesso. A casa está cheia, está lotada. Só gente bonita. Mais uma vez, quero agradecer, então, a oportunidade, muito obrigada, parabéns, sucesso sempre, parabéns aí à Gloss Mix também, que foi parceira para estar fazendo esse evento acontecer e ser belíssimo, adorei, viu Thiago? Muito obrigado, eu agradeço o Mundo G fazendo essa cobertura maravilhosa aí, e vai ser um sucesso essa festa, gente. É para vocês, a heresia 2017. 2018, né, gente? Errei a nervosidade é tanto, né? Vem com a gente, a gente vai mostrar mais imagens para vocês. Obrigada. Obrigado a vocês. Está curtindo o programa Mundo G? Então não sai daí, a gente vai para um break rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo para todo o Brasil, mostrando o que aconteceu no Heresia 2017. Não sai daí, hein? Vocês estão preparados para a festa mais pica de BH? Já imaginou uma festa dentro de um picadeiro, com artistas de circo, decoração exclusiva e grandes nomes da música de Belo Horizonte? Então não precisa mais imaginar. Garanta já o seu ingresso para a festa picadeiro e venha ser pica você também, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Venha se divertir com a gente nos ritmos do sertanejo até o samba. Classificação 18 anos, festa picadeiro, dia 11 de outubro, a partir das 10 horas da noite, no Samba da Quadra, em Belo Horizonte. Realização, Amperes Produções. A gente espera por você. Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. Vem aí, a melhor festa de Halloween de Minas Gerais. Dia 13 de outubro, sexta-feira, a partir das 22 horas, no Mercado, em Belo Horizonte. Garanta já o seu ingresso pelo site simpla.com.br. Mais informações, facebook.com.br. Marra, festa absurda. Mais uma cobertura exclusiva da Mundo GTV. De volta ao vivo pra todo o Brasil com o programa Mundo G. É muito bom ter a sua participação, a sua audiência. Obrigado a Maria, Maria lá do Rio de Janeiro. Obrigado aí ao Felipe Cardoso, que sempre acompanha a gente. Obrigado ao Rafael, a Ana Carolina. Obrigado pela audiência que tá entrando na live aí. Wagner Paganini também, muito obrigado pela audiência. E obrigado a você que sempre acompanha e que faz do programa Mundo G um grande sucesso. E vamos agora mostrar pra vocês o segundo bloco dessa festona maravilhosa que foi o Heresia em Divinópolis. Que reuniu aí os três maiores nomes drag music do Brasil. Lia Clark, Mulher Pepita e Pablo Vittar. Então, Chihas Guela, mostra mais um pouquinho pra gente aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Angar Music Bar. Gente, eu vou pegar a Vanessa, essa coisa mais linda. Olha o sorriso. Tudo bem, Vanessa? Boa noite. Tudo jóia. Vanessa, hoje vai estar reunido aqui as três maiores cantoras, como podemos dizer assim, da music drag, da drag music. O que você tá achando disso? Olha, eu achei maravilhoso, né? As três juntas. Lógico que eu acho que o Pablo Vittar é a atração principal da noite. Sim. Mas ali a Clark e a Pepita também não deixam a desejar em nada. Elas tão mostrando que também vieram pra ficar. Você acha que as três, elas tão abrindo caminhos pra outras drags que queriam mostrar os seus trabalhos e ficavam mais reprimidas? Sim, também, né? Tem muitas aí, você pode pesquisar na internet, você vai conhecer várias. Mas as três, eu acho que abriram, conquistaram um espaço maior, né? Hoje em dia. E abre caminho pra outras que virão, né? Então convido o pessoal aí de casa pra poder continuar aqui no programa conosco, porque a heresia tá demais. Gente, vem, vocês não podem perder. Esse show vai tá sensacional. Não tenho mais a oferecer. Eles gostam da piroca. Ei, te fruto. Para aceitar, eu sou gostosa. Ai, gente, peraí. Peraí, peraí. E ela que vai apresentar, então, esse sucesso, que é heresia. Mais uma vez, um prazer te entrevistando, até caguejando. Tudo bem, minha linda? E aí, Chihaz, oi, amores do Mundo G. A gente tá aqui já, ó. Heresia, casa lotada. O padrão tava até feliz ali, você viu? Tá linda, menina. Cheio de expectativas, cheio de coisa nova, novidade. Eu tô aqui, linda, pra gente fazer mais um evento maravilhoso. Divinópolis é uma cidade linda, com muita gente bonita. Certo. A energia do público lá fora tá fantástica. Eu tava lá na portaria recebendo o pessoal. E o pessoal tá super, mega e hiper animado. E as meninas vão dar um show hoje. A gente já acompanhou passagem de som à tarde. E a perversão, bem. Hoje é Divinópolis na cabeça, heresia, casa, tudo. Só pra me deixar ela, ela já vai já apresentar o evento. Você acha que as meninas realmente estão abrindo portas pra nós? Pra gente poder fazer o que a gente queria e não podia? Eu acho que essa representatividade é muito importante, Rafa. Uma vez eu tive o prazer de ver uma entrevista da Nanny People no show, e ela falou uma coisa muito importante que eu leve isso pra minha vida. Um artista, ele precisa de oportunidades. Porque quando a gente se monta e sai na rua, a gente é apenas um viado. Quando a gente tem mídia, você vira artista. E elas estão fazendo no mercado o que elas fazem nas boates gays há anos. Pra cantar, entreter, que é o nosso trabalho também. A gente precisa de oportunidade e de mais respeito. E elas estão vindo com força total e mostraram que nossa classe também tem gente bacana pra trabalhar. Tem boas oportunidades de emprego. E elas vão crescer muito ainda, sabe por quê? Porque elas são maravilhosas. Muito bem, então sucesso. Daqui a pouco a gente já vê a Penélope no palco. Obrigada. Beijo, galera. Vem com a gente que tá tudo. Olha, ele tá fazendo um sucesso aqui na Heresia. Vou falar um pouquinho com o DJ Kael. Tudo bem, Kael? Olá, e aí, gente. Kael, tem algum segredo que o DJ faz pra festa ser um sucesso como a da Heresia hoje? Bom, o único segredo é sentir a energia do público. Tudo que você sente a energia do público. O que você consegue fazer de boa e... E aí a festa flui. O que você tá achando desses grandes fenômenos das meninas que estão colocando pra tudo o drag music? Eu amo drag music, amo essa febre. Na verdade, eu não acho como febre. Eu acho isso uma evolução natural da música. E é um prazer imenso estar participando dessa festa e recebendo essas três figuras fantásticas. Prazer estar te recebendo aqui no Mundo G, Kael. Muito sucesso. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Muito simpática, muito fofa. Prazer assistir mais uma vez. Tudo bem, Luísa? Prazer é todo meu. Hoje aqui em Nangar, Music Bar, mais uma festa, heresia. Parceria do Thiago Júnior com a Gloss Mix. Expectativa pra esta noite, menina. Coração, tá assim, ó. Afinal de contas, recebendo então três personalidades maravilhosas da drag music, né? Drag music Brasil. Pabllo, Tampita, Lia. É uma honra pra gente trazer. É um sonho, né? Na verdade. E hoje tá concretizando. Tipo, o Thiago sempre falou comigo, sempre quis parceria com a gente, com a Gloss. E tipo, é muito gratificante pra gente hoje, sabe? Tipo, tá acontecendo e é real. E a gente espera que seja perfeito, sabe? Porque, nossa, é muito maravilhoso. Eu acho gratificante é voltar aqui novamente em Divinópolis, estar com essa equipe maravilhosa. Você, Thiago, né? Penélope. Então, assim, vai ser um sucesso, na realidade já é um sucesso. Então, um beijo pra você. Prazerzão te ver mais uma vez. E sucesso sempre. Obrigado. Luísa, valeu. Chame ela ao curvinho. Quero ouvir agora. Ei, Pepita. Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?